Ok, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o nosso hotel aqui em Kawagashiko, que é o hotel do Malt Food, tá? Primeiro a gente chega, isso aqui é um hotel tradicional japonês, tá? Então a gente chega aqui, deixa o sapato, tá? Não pode entrar com o sapato. Aí a gente vem aqui, e aí aqui tá o banheiro, né? Que é a pia, e aqui é separado, tá? Então aqui fica o toire, tem até um chinelinho ali pra gente usar, enquanto tiver aqui dentro, tá? E aí no outro tem o chuveiro, ok? Chuveiro ali, ok? Aí você toma banho aqui nessa banheirinha, tá? Mas é assim. E aí, daqui a gente vem pra cá, tá? Nós iremos dormir aqui nos tatames, aqui no chão, né? Tem três caminhas, um tatame aqui. E aí a gente chega aqui e tem... Então a gente não está aí, ó. E aí a gente vem aqui, tem uma caminha. Uma caminha não, isso aqui é uma mesinha, tá? Você senta no chão, bem tradicional japonês, ok? E aí a gente vem aqui, e tem o Monte Fuji. Aqui a vista para o Monte Fuji. Agora a melhor parte, né? A gente pode tomar... Tomar um banho aqui, nessa banheira aqui, tipo um once, como se fosse um once. E observando o Monte Fuji. Melhor coisa. Então é isso. Se alguém algum dia viajar aqui pro Japão, faça um booking, se chama Lake Land Hotel. Hotel Lake Land, ok? É isso. Ok, pessoal, esse aqui é o nosso quarto, tá? 333. E aí aqui, ó, olha como é que é a entrada aqui. Com os bambus e essas portinhas japonesas. Estou apaixonada. Maravilha. Ok, pessoal, aqui estamos numa private onsen, tá? Onsen, pra quem não sabe, são essas piscinas de água termal, tá? Como se fosse um hot spring, aqui no Japão é muito comum, é parte da cultura. Não parte da cultura, mas se você vir pro Japão, tem que fazer uma parada de onsen. E aí a nossa onsen, não vai dar pra ver, mas ela dá vista pro Monte Fuji. Vocês não vão conseguir ver porque tá de trás as nuvens ali, mas o Monte Fuji tá lá, tá? E aí tem um ritual aqui, tá? Pra você, antes de entrar na onsen, você tem que molhar, se molhar, né? Meio que se purificar. E aí você pega essa bacia ali, enche de água com chuveiro ali. Aí você joga no corpo e aí você entra na onsen aqui, tá? Aí a gente fez o booking por 40 minutos de água quente, né? Ó, o Steve tá ali usando o OB dele, tá? E eu tô usando o meu também. E aí, é isso. Ah, e outra coisa, pra entrar na onsen, você tem que estar completamente nu, tá? Então, por isso que a gente pegou a private, porque, né, pra não ficar no meio dos outros. Mas existem as publics também, né? Público, que daí você vai e fica literalmente nu no meio dos outros, tá? Mas aí é dividida, né? Mulher e homem, tá? E outra coisa é que, em muitas publics, onsen, eles não aceitam pessoas que têm tatuagem, tá? Então, se você tem tatuagem, vai ter que procurar por uma private, ok? Então é isso. Oi, pessoal. Então, já não estamos mais em Tóquio, agora estamos aqui em Fuji Kawaguchiko. Esse aqui é o Kawaguchiko Lake. Tá enorme, que cheio das montanhas, parece bem um cenário de estúdio de B-Movie. Vocês não acham? Eu achei. Aí a gente tá andando, vamos lá pra estação de ônibus Kawaguchiko. Lá fica perto a famosa Lawson Store, que é onde, né, eles fecharam lá pro turista, porque tá fazendo muita vandalização, né? Então é isso. Aí vamos caminhar mais, pretendemos ir pro Pagoda, Chureito Pagoda. Chureito Pagoda. E é isso. Ok, pessoal? Tá lá, Fujisan, lá na frente. Olha que passeio bonito, aqui tem umas... Ó, lavanda. E aqui, a gente vai pegar ali um desses pedalinhos, pedalboard. Depois, e vamos navegar por aqui, ok? Ok, pessoal? Aqui está a loça, a famosa loça. E aqui tá a barreira que colocaram, tá? Não sei se vocês viram no jornal e tal. Mas é isso aí. Oi, pessoal. Então, estamos aqui no restaurante, com a lista do Monte Fuji, aqui. E aí o Jeremy tá aqui comendo, e aí o Steve estamos vendo a montanha. Na verdade, eu já acabei de comer, esqueci de fazer o vlog, mas eu comi um prato que se chama roto, que é como se fosse uma sopa de um caldo de legumes, como se fosse de chicken, mas na verdade é de legumes. É um prato típico de Yamanishi, que é um town aqui. E esse aqui é o Japanese Curry, né? O Curry japonês, que ele parece um pouco com o indiano, mas é um pouco mais... Mas não é tão forte, né? E aí aqui, o Steve está aqui. Oi. Oi. E nesse restaurante ele é todo, você tem a opção de sentar ali, com essas cadeiras menorzinhas. Como se fosse um, né, com o pôr do pôr na escone. E a gente teve que tirar o sapato, então você tem que pôr no locker. E aí a gente só toca nas coisas usando luva, tá? Essas luvas de plástico aqui. E a gente pode ficar aqui durante 30 minutos, tá? Mas é isso, valeu a pena. Deu em torno de uns 14 dólares por passar essa experiência. Então é isso. Ai, de sobremesa eu peguei isso aqui. Que ele é um bolinho de sweet potato. Sweet potato paste. Ok? Já falei. Ok. Ok, pessoal. Estamos subindo aqui as escadas para ir para o Chureito Pagoda. Chureito Pagoda. Vamos lá, então. Ok, pessoal. Uma visão melhor aqui da entrada do Chureito Pagoda. Ali está o Mato Food, tá? Ele está coberto um pouquinho por nuvens agora. Gente. Ok, pessoal. Olha essa beleza aqui. Muitas pessoas aqui fazendo caíram aqui. Olha essa vista. Maravilha. Aqui dentro do ônibus. Esse aqui é um lake calado do Chureito. Vou mostrar aqui um pouco para vocês. Aqui é curva. Aqui é curva. É. Olha só, pessoal. Aqui caminhando no interior do Japão. Olha só quanto verde. Essas montanhas e tudo. A gente está indo para uma vila. Uma vila e uma vilazinha. Quando chegar lá o fio, eu fumo mais. Isso aí. Sonic Base. Ah, e as casinhas, né? Eu adoro ver os estilos das casinhas japonesas. Estou super ortoni. Esportoni. Com as janelinhas. Ah, demais. Demais. Steve está ali. E o Johnny. Uma venda em Mashind. As venda em Mashind estão em todo quanto é lugar. Então é isso. Mas ali, a montanha. Sai da guest house. Só mostrando como é que é o teto aqui, ó. Acho que tem essas vincas aqui. Sai ali. E aí aqui, vai fazer chá. Ok. Olha, pessoal. Isso aqui é como uma casa japonesa tradicional. É. Todo mundo entrando ali sem o sapato. Não pode entrar de sapato. Olha como é que é aqui, ó. O telhado e tudo. E aí aqui. Esse aqui já não tem um buraco ali. Não sei se você já viu. Onde fugir lá. Está aparecendo agora. Lá no fundo. Está indo entre as nuvens. Mas dá para ver. E aí aqui. Dá uma volta. Não sei se vocês já viram o filme. O último samurai. Dá para ver bem assim. Como que é dentro das casas e tal. Como é que eles se sentam para tomar café na hora do almoço e tal. E aqui o resto da vilazinha. Né. Várias partes aqui que dá para você vir. Tem museus. Tem lojinhas e tudo. Bem legal. Bem legal. Vou dar aqui uma volta aqui pelo... Quem está vendo outra visão ali. Olha a lâmpada. A lâmpada azul. O lustre. E aí aqui, ó. Atrás. Tudo. Floresta. Dá para fazer umas trilhas. Todas as trilhas lá. Todas. Aquela raça aqui. Ela está até... Não sei que tipo de material é esse. Mas como vocês podem ver, cresce planta ali, ó. Enfim, é isso. Ok. Estou aqui numa... Tradicional tea house. Japones. Tradicional Japanese tea house. Vocês podem ver ali, ó. Tem esse povo sentado ali. Eles estão tomando chá. Você pode colocar o chá no meio da mesa. A mesa tem um buraco. Você coloca o bule ali. E aí tomar chá. E aí aqui... Vocês podem ver a gente sempre no chão. Deixa o sapato ali. Tá. E aí esse restaurante é de... Soba. Principalmente soba. E aqui... A gente está tomando o nosso chá aqui. Então é isso. Fazendo aqui uma trilha. No Japão. Olha só. A gente vai agora para uma lava cave. Que é... Então é isso aí. Be careful around the place. Ok. Soco. Ok, pessoal. Continuamos aqui na trilha. E chegamos aqui nessa... Cave. Nessa caverna aqui. Tem até um little shrine ali, ó. Tá vendo? Isso aqui chama lava cave. Lava cave. O vídeo não faz jus. É beleza. É lindo aqui. Se eu tirando foto... E é isso aqui. E é isso aqui. Outra coisa que eu não tinha dito no outro vídeo é que... A temperatura mais fria aqui. É... É... É bem mais frio aqui embaixo. É isso aí. linda, né? Olha só. E aí, pessoal. É, está aqui. Entrando uma caverna de gelo. Ó. Vou fazer o gelo aqui, ó. Puro gelo. Ó. Tá vendo? Olha lá. É baixinho, ó. A gente tem que abaixar a cabeça. Mas olha só. Uau. Olha só. Uau. Hold on. It's dim. Hold on. It's so cool. Let me put the flash on. One. Ó, pessoal. Aqui. Não toque a frente. Tem essa parte aqui. E é o outro aqui. Demais, né? Nunca vim num lugar assim. Né? O que você acha, baby? Que ótimo. Ótimo, né? Ah. Como eles diriam? Sugoi. Sugoi. Amazing. Ok, pessoal. Essa aqui se chama Wind Cave. Mas por alguma razão é mais gelo aqui. Mas olha só. Como parece aqui. Sugoi. Sugoi. Não. Nós vamos. Uau. Gente, eu não mostro muito Fuji. Uau. Bem. Tá vendo? There it is! Onde fugir do ônibus? Um pouquinho mais de pista lá E aí vai Ó pessoal caminhando aqui pelas ruas de Kawafujiko Olha só as casinhas pequenininhas ali, tá vendo? Um carrinho minúsculo e uma garagem também Pra vocês verem aqui como é o Como é o Como os japoneses vivem É muito comum esses carrinhos assim Quadrados E aí a gente acabou de passar por uma escola Só que não podia filmar Nossa que legal ver numa escolinha japonesa As criancinhas estavam jogando Baseball Tá vendo? As casinhas são pequenininhas assim E aí os E os carrinhos ali Uma garagemzinha e as ruas também Tá vendo como as ruas são pequenininhas Estreitinhas É isso acho que eles estão padrão Olha aqui pessoal passando pelo Lake Kawafujiko No Fujikawa Kutiko Durante a noite Quer dizer ainda não anoitecem completamente Mas tá Passou da hora do sunset E olha só que lindo Com as luzes ali tudo Super peaceful Mais uma vista aqui Mais uma vista aqui Da nossa caminhada noturna Uma ponte ali As montanhas Mas só tem a paz Que esse lugar traz Então é isso pessoal Como vocês podem ver Já tô em casa Infelizmente a viagem acabou Mas eu vou continuar postando os vídeos Durante as próximas semanas Que vão se seguindo E vocês podem acompanhar por aí E é uma forma de mantê-los como memória Ok? Então mediam o que vocês mais gostaram Se vocês tem ideia de outro vídeo que vocês querem ver Me segue no Instagram Tá aparecendo aqui Um grande beijo E é isso So uh That's it guys Uh Unfortunately The trip is over But I'll keep posting the videos As a way of Keeping the memories Alright Um Subscribe to the channel Like Leave a comment And uh Follow me on Instagram It's showing here And keep an eye Cause I'll keep uh Posting videos On the following weeks Alright So That's it I'll see you on the next video Bye